Oi pessoal, as obras de revitalização da avenida Martins Fontes caminham para a conclusão. A via recebeu aproximadamente 1.900 metros de nova pavimentação, desde o cemitério da Filosofia até a travessa João Cardoso, incluindo a ciclovia no canteiro central. Atualmente os serviços estão concentrados na renovação das calçadas ao longo da pista. E o Natal está se aproximando e uma boa oportunidade para as tradicionais compras é a Feira da Solidariedade. O evento será realizado entre os dias 17 e 19 de novembro, das 14 às 20 horas, no Teatro Municipal Brascubas. E a quinta e última prova do 32º Campeonato Santista de Pedestrianismo, a tradicional etapa do 6º BPMI, acontecerá no dia 26 às 8 horas. A largada e chegada serão na avenida Ana Costa 389, novo endereço do quartel. Um bom feriado a todos e até a próxima!